...entando então, né? Isso é importante. Gostam de música? Muito bem. Então, gostaria de chamar para um momento musical. Ele que nasceu em Osasco no dia 23 de maio de 1981. Desde criança, com apenas 13 anos, motivado pela sua vocação natural pela música, decidiu investir nessa habilidade, aperfeiçoando-se como autodidata. A partir de 1995, ingressou no renomado Conservatório Musical Vila Lobos. E, a partir daí, foi membro das maiores escolas de canto lírico, tais como Coral da Universidade de São Paulo, Universidade Livre de Música, Escola Municipal de Música de São Paulo e Conservatório Musical Souza Lima, onde ele, com certeza, conseguiu enriquecer ainda mais a sua técnica com renomados mestres. Profissionalmente, ele tem se destacado por sua interpretação e a voz marcante em grandes eventos culturais. Com apenas 11 anos, ingressou no grupo de jovens espíritas semeadores da paz, no núcleo espírita Obreiros da Vida Eterna, onde pôde iniciar seus estudos na doutrina espírita. Atualmente, ministra palestras e apresentações musicais por todo o país, a convite de diversas casas e eventos como esse nosso encontro. Por favor, vem para cá, Alan Vilches. Tudo certinho? Perfeitamente. Vai cantar comigo hoje? Eu consideraria muito importante a sua participação. Oh, meu Deus. Isso. Ai, quanta alegria, não é? Primeiramente, uma ótima final de tarde, início de noite para todos nós. E para assumirmos este compromisso numa data tão especial, eu firmei um acordo com o Jorge que ele deveria reunir aqui no salão alguns dos maiores cantores da expressão da doutrina espírita. Acredito que todos vocês tenham sido esses apoiadores vocais. E, logicamente, a iniciativa de unirmos essas nossas vozes na direção do bem. Qual não é a nossa alegria ao perceber, nas palavras aqui da Marina, exatamente a inspiração que norteia a nossa trajetória? Que somos todos trabalhadores do Evangelho, somos todos nós inspiradores por aquilo que iniciou esse processo de amor, de fraternidade, apresentado lá por Chico Xavier. Esta primeira canção, nessa participação, fala do amor em referência ao contato direto com o Evangelho. Uma música escrita por um grande amigo meu, não sei se vocês se recordam dele, chamado Johann Sebastian Bach. O Bach, quando escreveu esta música, ele disse assim, It is the joy of man's desiring. Deu para entender? Tranquilo, né? Mais ou menos assim, Jesus, desejo de alegria dos homens. Então, permita-se, exatamente, ter a vontade, a inspiração, para que esta alegria seja duradoura, e expressão pura e viva do Evangelho. Vou colocar aqui a minha orquestra. Maestro, contigo, Belo. Vai se envolvendo pelas notas, nós estamos em casa, entre amigos, então, permita-se, efetivamente, colocar alegria na sua voz para contagiarmos tantos e tantos corações que, de repente, não puderam estar conosco neste evento especialíssimo. Vou lembrar como é que é. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É Diz O Eurícleo diz assim Quantos de nós Que naquele dia de calor intenso Quando você está suado Cansado De repente vem aquele ventinho gostoso Quem que para tudo Sente o frescor E diz Senhor Olha o vento Que flauteia Pelos nossos campos Quem é? Mas está diminuindo Vamos impregnar isso na música Que fica mais fácil Eu vou lembrar como é que é Aspetam por Vai cantar? Vamos lá maestro Presta atenção no rei Para como é que é Cantemos, cantemos Com muita alegria Cantemos, cantemos Com muita alegria O dia que amanhece Em grande esplendor O dia que amanhece Feliz, feliz Cantemos o amor na criação Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Que sai do coração Solta a voz Solta a voz Cantem Com muita alegria Põe alegria aí Vai Cantem O vento O vento que flauteia Pelos nossos campos O vento que flauteia Pelos nossos campos O vento que flauteia Feliz, feliz, feliz Feliz cantemos O amor na criação Encântico de paz Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Que sai do coração O interessante é perceber Como que as notas Nos levam a este estado De espírito mais feliz Mais alegre Não se acanhem Nós estamos realmente Criando uma atmosfera Para a incorporação Destas bênçãos E aí continua cantando Comigo, tá fácil Vou ouvir aqui do meio Feliz, feliz, cantemos O amor na criação Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Pode pôr alegria A vontade aí, vai Cantemos, cantemos Com muita alegria A flor que desabrocha Ao chegar a noite A flor que desabrocha Ao chegar a noite Vai cantando a felicidade Feliz, feliz Cantemos O amor na criação Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Que sai do coração Uma última chance Vai lá Com muita alegria O pássaro que trina Nas grandes alturas O pássaro que trina Nas grandes alturas Pra acabar Feliz, feliz, cantemos O amor na criação Encântico de paz Que sai do coração Encântico de paz Que sai do coração Graças, maestro Eu tô impressionado Não é? Tô impressionado São muitas vozes, companheiro E eu até na hora que eu cheguei Muitos amigos vieram me abraçar Aquela alegria toda pelo reencontro Com tantas casas que já nos acolheram Com esse trabalho na música E o interessante Que eu falei pro Simbo Jorge Vamos cantar junto Aí ele falou assim Não Hoje o tempo da música É um pouco reduzido Canta logo Que você tem que cantar E vai embora Né? Mas eu não consigo Né? Porque eu tenho amigos Cantores Íntimos Amigos assim De vários tempos Mas eu Eu tive que escolher pelo menos um Pra cantar alguma coisa comigo Porque eu não consigo me ver Cantando sozinho É lógico Que os meus obsessores Nunca me desamparam Né? Mas efetivamente Há um amigo em comum aqui Vem cá Meu grande maestro Todas as vezes que eu Me encontro com o Sérgio Com a Marlene Nós temos a oportunidade De cantar uma música Juntos Que é uma música Que nós cantávamos No coral da Casa Espírita Lá em Carapicuíbe E tudo mais E aí O que acontece É que Quando nos reencontramos Pela última vez Em Guaxupé Eu falei pra ele Do desejo de um dia Conseguir registrar Aquela música Com a minha voz Ele falou Por que não fez já? E aí Agora Nos últimos meses Conseguimos criar Um arranjo Que representasse Exatamente a importância Que tem Né? Esse trabalho no bem O mais importante É lembrar Da referência Porque pelo que nós Observamos Inclusive está relatado No livro Que foi escrito pelo Jorge Uma pesquisa riquíssima Sobre as músicas espíritas Que fala exatamente De como que a canção surgiu Uma inspiração do Sérgio Também em união Com o Baceli Conta aí É realmente Nós vamos falar rapidinho Eu vou colocar a orquestra Nós estávamos uma vez Na porta da Casa Espírita Bittencourt Sampaio Isso há uns 25 anos atrás Acho que muito mais E eu pedi ao Baceli Falei Vamos prestar Uma singela homenagem Ao nosso querido Chico Xavier Falei Como? Falei Você escreve Uma letra Entende? Um poema Eu vou tentar musicar Para a gente Prestar sua homenagem Simplesmente falei para ele Quando passou Mais ou menos Uns 3 dias O Baceli me chega E me entrega O poema O que você me pediu Está aqui Engraçado É verdade que a melodia A melodia já tinha Saído numa outra casa Num trabalho De efeitos físicos Que nós participamos Há 45 anos No escuro A melodia veio Quando eu cheguei No poema Eu vi que tudo encaixou E nasceu Cisco De Deus O nosso querido Alan Pediu Que se pudéssemos gravar Eu falei Você vai gravar Você entende? Mas a música Não é minha A letra A letra É dos espíritos Através da psicografia Do nosso querido Carlos Baceli Quer cantar Baceli? Vem cá Não? Tem certeza? É Baceli Olha só Eu tentei construir Um arranjo Com orquestra O nosso estilão De música clássica Mas no final Do processo todo Faltou um tal De um violão De um cara Que tocava essa música Quando eu reencontrava com ele Então Acabamos colocando Um violão No meio da orquestra Maestro Por favor Lápis de luz Mãos de amor Servo de Deus Escravo do Senhor Vida de bênçãos Amigo de Deus Alma sincera Tão velha e perna Em torno da cruz Fiel a Jesus Excelso Mestre do bem Emissário da luz Mensageiro do além Do além Chico Javier Se esconde De Deus De Deus De Deus Lápis de luz Mãos do Senhor Escravo de Deus Servo do amor Vozes do além Da verdade Do bem Falando aos seus ouvidos A morte não existe Ante o mal Luz a serve E resiste Quem confia Na felicidade Não desiste Em torno da cruz O má Luz de luz Na fé E na paz Fiel a Jesus A Jesus O coral hoje No entorno Contou-lá Chico Javier Se esconde Se esconde Deus De Deus Lápis de luz Estrelas no papel Sinais do céu Cores do céu Cores do céu Cores do céu Cores do céu Muito obrigado Muito obrigado 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 Ai Ai Dá até um calor Ainda tem isso? Tem tudo isso? Não acredito Então pra Mais uma vez Agradecermos Por tudo aquilo Que foi possível Nós lembramos Dessa ligação Tão íntima Que nós observávamos No histórico Do Chico Com a figura Da mãe de Jesus Provavelmente Eu não pude acompanhar O início do evento Porque eu estava ainda Realizando um casamento Lá em São Paulo Com a nossa orquestra Mas É uma canção Que foi escrita Por um outro Grande amigo meu Chamado Franz Schubert Lembra dele? É O Schubert Ao escrever esta melodia Remete-se A época De Jesus Falando de Maria Naquele momento Onde ela se determina A trazer a luz Para este planeta Então Cada um Na sua intimidade Agradeça Se inspire Solicite Para fecharmos Com a nossa voz Em conjunto Essa é mais fácil Porque está em latim Agradeço Agradeço Maria, grazie a pleno, Maria, grazie a pleno, Maria, grazie a pleno. Ave, ave dominus, dominus tecum, benedicta tu in volieribus, et venerectus. E venerectus, gratus ventris, ventris toi, Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, Mãe de infinito amor. Ouça, Senhora, nossas preces, que elevam-se em vosso louvor. Ave, ave Mãe de Jesus, venha em nós tua luz. A terra hoje ainda chora, as dores que outrora o homem criou. As dores que outrora o homem a paz e o amor. Ave Maria. E que cada um de nós, num dia especial, nessa existência atual, consigamos nos comprometer um pouco mais com a doutrina espírita, com o evangelho de Jesus e principalmente com a caridade, levando a nossa voz a um instrumento ativo de construção de uma realidade mais feliz. Obrigado, Senhor, e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Graças, Maestro. Pode cortar. Obrigado, obrigado. Pode sentar, pode sentar. Temos gratidão a cada um de vocês pela possibilidade. Vale ressaltar, já vi o nosso companheiro falando aqui do livro do Jorge, a nossa ação dentro do movimento espírita também trata-se de uma ação voluntária. Nunca cobramos nada de casa espírita alguma que nós temos passado. E vale destacar que toda arrecadação também desses CDs que foram publicados ao longo de 16 anos de trabalhos ininterruptos pela doutrina vai para auxiliar as obras do Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Logo mais deve ter um banner ali do lado para vocês conhecerem aquilo que nós estamos fazendo em Caieiras, que é onde localiza-se o hospital, atendendo ali os companheiros que passam por esse desafio do câncer. No mais, gratidão pela voz de cada um de vocês e vão sempre cantando, porque quem canta e a sua vida encanta. Obrigado. Obrigado. Emocionante e com uma vibração gigantesca. Foi lindo, não foi? Ah, é a foto. Essa é uma das fotos, porque foi gravado aqui por milhares de celulares que estão aqui, todo mundo fazendo um registro. Bonito, não é? Olha lá. Com licença.